Esses dois obedeceiros foram trazidos aqui para a delegacia. A princípio a equipe estava em patrulhamento, quando um transiunte acabou repassando a informação que teria visualizado esses dois indivíduos numa obra. Eles estariam realizando o tráfico durante todo o dia. Inclusive esse transiunte que acabou repassando essas informações, ele falou que ele visualizou muitos indivíduos entrando e saindo desse local. E em posse dessas informações, então a equipe deslocou até essa suposta obra, localizou esses dois indivíduos que tentaram se evadir do local e acabaram, inclusive, caindo posteriormente. E realizaram a abordagem e encontraram daí, contra eles, ali, essa quantia de droga. Bastante crescível, inclusive, tendo cocaína, maconha e uma certa quantia de dinheiro. Diante dos fatos, então, foi dado voz de prisão a eles e encaminhado que a deficiência da Polícia Civil pelo crime de tráfico de droga.